Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para a última parte da história das picapes Chevrolet Series 3100, A, B, C, D e suas derivações. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. Música Nos três primeiros capítulos da nossa série sobre as picapes Chevrolet, vimos a primeira picape da marca que foi fabricada no Brasil, algumas de suas derivações, a chegada da série C com a C14 e seus derivados, o lançamento da Veraneio, o aparecimento da C10, os modelos da série A a álcool e da série D a diesel, a atualização da linha em 1985, a chegada da cabine dupla, a série B, um modelo 4x4 para exportação, até chegarmos na linha 1988 e 1989. Continuando nossa história, entrando em sua parte final, como até o ano de 1988, a Veraneio ainda apresentava seu visual antigo, apareceram inúmeras empresas de transformações de veículos realizando modificações em cima dos novos modelos de picape Chevrolet, com destaque para a Brasinca Veículos Especiais, do Grupo Brasinca, que nasceu em meados de 1985, com a missão de montar veículos especiais conforme a necessidade do cliente, que direcionou a empresa para o segmento de veículos de luxo, mais precisamente o mercado de picapes, lançando em 1986 os modelos Passo Fino e Manga Larga. O diferencial dos veículos da Brasinca Veículos Especiais em relação às picapes e demais transformações era que seus veículos não possuíam nenhum recorte com maçarico ou modificação grosseira em sua montagem. Todas as peças eram estampadas e montadas na linha de produção com solda ponto ponto a ponto e pintadas na linha de pintura. Vendo o crescente mercado de veículos nessa configuração, a GM resolveu lançar seus próprios veículos, contratando a Brasinca para fazer as transformações em função da sua experiência, com algumas modificações no visual e na mecânica, como por exemplo, o chassi encurtado que passou a ser feito pela própria GM ao invés de ser feito pela Brasinca, no caso da Bonanza. Com isso, os Brasinca Passo Fino e Manga Larga tiveram sua produção interrompida. O novo contrato entre a Brasinca e a General Motors deu origem a novos produtos, como o Brasinca Andaluz e o Brasinca Quarto de Milha em 1988. Música 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 Surgiram então, no Salão do Automóvel de 1988, a Bonanza e a Nova Veraneio. Elas eram idênticas na parte frontal, e estavam disponíveis em duas versões, a Custom S e a Custom Deluxe, e tinham apenas motorização 6 cilindros a álcool ou gasolina e câmbio de 4 marchas igual das picapes, e tinha vidros laterais planos e tampa traseira única, abrindo para cima. A versão Deluxe vinha com alguns itens diferenciados e adicionais em relação a Custom S, com destaque para o conjunto de pneus e rodas mais largos, para-chotes na cor do carro e painel de instrumentos mais completo, e poderia vir com alguns opcionais, como por exemplo, travas e vidros elétricos, diferencial post-traction, faixas decorativas e ar-condicionado. Ambas possuíam suspensão dianteira independente com molas helicoidais, e traseira com eixo rígido e molas semi-elípticas, diferentemente da Veraneio antiga. A Nova Veraneio tinha seu ponto forte no espaço interno, que levava 6 ocupantes, e tinha entre 1240 e 2340 litros de capacidade de carga, que ainda poderia ser aumentado com o rebatimento do encosto do banco traseiro. A Bonanza, como utilizava o chassi curto, tinha menos espaço que a Nova Veraneio, mas mesmo assim ela disponibilizava de amplo espaço interno e para bagagens. Em 1989 e 1990, poucas alterações aconteceram na linha, se concentraram em estilo e readequação de equipamentos, sendo a maior delas mecânica, pois em função das novas regras governamentais, que permitiam que veículos estilo Egon pudessem ser equipados com motores diesel, foram lançados Bonanza e Veraneio, com a mesma motorização diesel de 4 cilindros da marca Perkins, designado Q20B4, de 3.871 cc, que gerava 90 cv e 28,1 kgfm de torque, com injeção direta da linha de picapes. Ao final de 1991, com a aquisição da Perkins do Brasil pela Yoship Maxim, o motor Perkins Q20B4 sofreu menorias que reduziram seu peso, aumentou sua potência e suavizou seu funcionamento. Passou a se chamar Maxim S4, equipando as picapes e derivados na linha de 1992. Tinha também 4 cilindros, com 4 litros de capacidade volumétrica e passou a desenvolver 95 cv na versão aspirada. O câmbio e diferencial foram alongados em relação aos modelos A20 e C20. A partir da linha de 1993, foi disponibilizada também uma versão turbo do motor Maximum, chamado S4T, de 120 cv, que teve cabeçote, bloco, virabrequim, pistões e bielas novos. Foi também utilizada uma nova bomba injetora com controle automático em baixas rotações, e toda a linha recebeu uma transmissão Clark de cinco marchas. Foi apresentada também, em 1992, a série limitada com Quest da picape D20, sempre com motorização diesel, turbo ou aspirada, com detalhes estéticos e de acabamento, como as faixas e logotipia próprias, conjunto de vidros e travas elétricos e novos revestimentos internos. As picapes apresentaram alguns melhoramentos mecânicos para a linha 1993, como direção hidráulica progressiva e regulável em altura, direção hidráulica dotada de controle eletrônico, tanque de combustível plástico, acionamento hidráulico da embreagem, tanque de 126 litros, o chassi foi reforçado, ganhou nova fixação redução do motor e suspensão com maior curso. E, conforme a versão, recebeu rodas de liga leve, estribos laterais iguais aos da Bonanze Veraneio, novas faixas laterais, novo volante, painel de instrumentos redesenhado com o velocímetro e o contagiros em um único módulo retangular, bancos dianteiros com novos revestimentos e encosto de cabeça vazado, nova grade dianteira e conjunto ótico de padrão trapezoidal da linha Chevrolet Opala, que também foram colocados na Bonanze Veraneio, e a cabine dupla poderia vir com bancos dianteiros individuais e console central. A série especial Conquest da D20 seguiu com as mesmas atualizações do restante da linha. Inscreva-se em! Para 1993 também, a Brasinca criou outro veículo com contrato com a GM, o Brasinca Marchador, um veículo com cabine estendida, todo de chapa de aço, que usava o chassi da D20. Ainda em 1993, surgiu outra versão especial, a El Camino, disponível com cabine simples e cabine dupla, com motorização sem cilindros a álcool ou gasolina e motores diesel aspirado ou turbinado. Ela trazia diferenças estéticas como para-choques envolventes, novas molduras laterais, faróis de neblina embutidos, Santo Antônio e rodas de liga leve com pneus mais largos. Para a linha 1994, as picapes e derivados receberam uma readequação de equipamentos. Em função das baixas vendas, durante o ano de 1994, Veraneio e Bonanza saíram de linha. Uma versão comemorativa também foi vendida, a Champion One, com diferenciais estética e acabamento, apenas com motor diesel aspirado ou turbinado, na cor vermelho aruba. Em função da política do governo federal da época, em permitir às montadoras igualar o saldo de sua balança comercial, contribuiu para que a GM construísse uma unidade fabril na Argentina, para abastecer o mercado brasileiro com foco nas picapes. Então, no dia 2 de maio de 1994, saiu da sua linha de produção argentina a primeira picape da corrida-piloto. Com isso, a empresa passou a utilizar a produção argentina como válvula de escape para a falta de capacidade de suas unidades brasileiras, cessando a fabricação de C20 e D20 em São Caetano, dessa forma abrindo espaço para ampliar a produção de automóveis no Brasil, sendo que, em 1995, a linha de picapes passou a vir da Argentina. A GM também mudou o fornecedor de diferencial traseiro da Rockwell Braseixos para Dana, mantendo o sistema Positraction. Em maio de 1995, a General Motors do Brasil lançou a picape S10, entrando no mercado de picapes médias no Brasil, mas sua história será tema exclusivo de um outro vídeo nesse canal. Em 1995, a linha recebeu um sistema de EBS nas rodas traseiras, chamado de ABST, e as versões movidas a diesel, passaram a contar com um motor Maxim S4T Plus, reformulado, com novos bicos injetores, cabeçote e turbo compressor valvulado, do tipo Wastgate, visando enquadrá-lo à norma Euro 2 de emissões, com 4 litros, turbo, com 150 cavalos e 46,5 kgfm de torque, com um câmbio de 5 marchas da marca ZF, e a motorização a álcool deixou de ser fornecida, saindo de linha a série A. Em 1996, os motores 4.1 de 6 cilindros passaram a contar com injeção eletrônica, que o fazia a gerar 138 cv e 30,7 kgfm de torque, passando a existir apenas a série C, a gasolina, e a série D a diesel, saindo de linha a série A, mantendo ainda a versão Comquest com motores diesel aspirado ou turbinado. Música 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 Em 1996, foi lançada uma linha de caminhões importados sob a marca GMC no Brasil, inaugurando a marca nos anos 90, retornando a General Motors a fazer parte do segmento de caminhões, que mais a frente veremos o surgimento de uma picape com a marca GMC. Em 1997, deixava de ser produzida pela General Motors do Brasil a sua linha de picapes das séries B, C, D e seus derivados. Para continuar atendendo o nicho de mercado de picapes grandes e substituir a linha de que havia deixado de ser produzida, a General Motors do Brasil lançou a linha Silverado também em 1997. A Silverado vendida no Brasil era baseada na quarta geração da linha C&K americana, lançada em abril de 1987 nos Estados Unidos, com a designação de plataforma GMT-400, cujo modelo base era a picape Chevrolet C500. A Silverado era produzida na Argentina e era comercializada no Brasil através do Acordo do Mercosul, um tratado de livre comércio que Brasil e Argentina fazem parte. A picape tinha o mesmo porte e estilo das picapes falsas americanas, com algumas adequações ao nosso mercado. Por exemplo, os conjuntos óticos dianteiro e traseiro foram alterados para adequá-los a nossa legislação. Os faróis dianteiros, lanternas, piscas e terceira luz de freio foram redesenhados. Também foram alterados a grade do vidro traseiro, estribo, rodas, emblemas e o bocal do tanque de combustível que passou a ser do lado direito. Ela vinha com dois padrões de acabamento, a Standard e a DLX. Estava disponível apenas com cabine simples, tinha um design moderno e imponente, com linhas mais retas e itens de modernidade para a época, como a ausência de quebra-ventos. Sua frente tinha uma grande grade com um novo para-choque com spoiler integrado, com acabamento preto na versão Standard e cromado na DLX, sempre com quatro faróis retangulares. A versão DLX também trazia frisos laterais e a carcaça do espelho retrovisor na cor do veículo. As portas tinham barras de proteção contra impactos laterais e traziam um moderno painel com porta-copos, dois pontos de tomada 12V, botões de acionamento integrados e um completo painel de instrumentos. A Silverado era mais comprida e mais larga que a D20, porém mais baixa em função de não ter escotilha. Ela media 4,94 m de comprimento, 1,86 m de altura, 2,25 m de largura, tinha entre-eixos de 2,98 m e pesava 2.160 kg. Tinha a mesma capacidade de carga da última versão da D20, de 1.110 kg, e tinha a caçamba 1 cm mais comprida, 13 cm mais estreita e 11 cm mais baixa, com medidas de 1,96 m de comprimento por 1,66 m de largura. A Silverado contava com boa construção e um bom nível de acabamento. O destaque ficava para o espaço interno, conforto e equipamentos. A versão estándar vinha com banco inteiriço com encosto de cabeça integrado, vidros verdes, brake light, freios ABS nas rodas traseiras, direção hidráulica e rodas de aço de aro 16. A versão DLX, que era topo de linha, adicionava o banco bipartido, vidros elétricos, volante com regulagem de altura, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme com controle remoto e trava central, rodas de alumínio de aro 15, com pneus 25575 e ar quente. Dependendo da versão, os principais opcionais eram ar condicionado, ABS também nas rodas dianteiras, rádio com toca-fitas ou CD player, pintura metálica, estribos laterais, protetor de caçamba e vidro traseiro basculante. Na mecânica, existiam três motorizações, um motor a gasolina, Powertec 4.1, com 6 cilindros em linha, injeção eletrônica multiponto, com 138 cv e 30,7 kgfm de torque e taxa de compressão de 8,5 para 1. automático. Além dele, estavam disponíveis dois motores a diesel, um Maxim S4, de 4 litros e 4 cilindros em linha com injeção direta, aspirado, com 90 cv e 28 kgfm de torque, com taxa de compressão de 18,5 para 1, que foi utilizado na D20. E outro, turbodiesel MWM Sprint 6.07T, com 6 cilindros em linha, 4.2, com 168 cv, 43,3 kgfm de torque e uma taxa de compressão de 19 para 1. Todas elas vinham com câmbio de 5 marchas e tração traseira, além de freios a disco ventilados na dianteira e tambor na traseira, com o freio de estacionamento acionado por pedal. O motor MWM Sprint apresentava diversas tecnologias para a época, como comando de válvulas no cabeçote, 3 válvulas por cilindro, sem duas de admissão e uma de escape, cabeçote de fluxo cruzado e baixos níveis de ruído e vibração. Os motores Powertec 4.1 a gasolina e MWM Sprint turbodiesel eram exclusivos da versão DLX. A direção hidráulica era de série para todas as motorizações, sendo convencional para a versão estándar e de ação progressiva Servotronic, que variava em função da velocidade para a versão DLX. Tinha suspensão dianteira independente, com braços articulados e molas helicoidais, e traseira com encho rígido, com feixe de molas semi-elípticas de dois estágios. Vinha com um tanque de combustível de 126 litros. Em seu ano de lançamento, 1997, a Silverado foi eleita a picape do ano pela revista Autoesporte, com uma diferença em sua pontuação expressiva em relação às outras participantes. DLX. Em maio de 1997, foi inaugurada a fábrica de caminhões GMC em São José dos Campos, com a linha GMC deixando de ser importada para ser produzida aqui. No final de 1998, com o modelo 1999, a General Motors lançou a Grand Blazer, um utilitário esportivo oferecido apenas com o acabamento mais completo, o DLX, derivado do Chevrolet Tahoe americano. Tinha carroceria de quatro portas e compartimento de carga fechado com o prolongamento do teto. Seu destaque era o conforto proporcionado para seus ocupantes e a capacidade do porta-malas de 1.550 litros com o encosto na posição normal e 2.355 litros com o encosto traseiro rebatido. Tinha a tampa traseira dupla, com o vidro abrindo para cima, separado da parte inferior, que se abria como a tampa da caçamba da picape. A Grand Blazer era fabricada na Argentina. Tinha 5 metros e 5 de comprimento, com as outras medidas iguais as da Silverado. Utilizava a mecânica 4.1 a gasolina, com 138 cavalos, ou a turbodiesel com 168 cavalos, também da Silverado. Tinha como opcionais console, rádio com toca-fitas ou CD player e pintura metálica operolizada. Em maio de 1999, a picape Silverado passou a sair da fábrica GMC de São José dos Campos, deixando de ser produzida na Argentina. Ainda em 1999, foi lançada a Silverado Conquest, com diferenciais estéticos e em acabamento, e a Silverado Conquest HD, modelo que teve sua capacidade de carga aumentada para se beneficiar de menores impostos, reduzindo assim seu valor. Sua capacidade de carga foi elevada para 1.330 kg, com peso bruto total de 3.520 kg, sendo enquadrada como caminhão leve. Em maio de 2000, a picape foi renomeada a Chevrolet Silverado D20, em homenagem à antecessora, e passou a ter a capacidade de carga de 1.110 kg e só um motor, o MWM Sprint Turbo Diesel, com uma potência reduzida para 150 cv e torque de 37 kgfm de torque. Era a luz amarela em direção ao seu final de linha. Na marca GMC, existiu o clone da Silverado, a GMC 3500 HD, uma versão mais simples, com nova frente com dois faróis, e capacidade de carga de 1.330 kg. Em 2001, foi lançada a série limitada Rodeio da Silverado, versão alusiva à festa do peão de barretos, com faixas laterais diferenciadas e acabamento exclusivo da versão. Enfim, em 10 de janeiro de 2002, o jornal Folha de São Paulo, em seu caderno Mercado, publicava uma matéria sobre o fim da produção dos caminhões GMC e das picape Silverado, fabricados na unidade de São José dos Campos pela General Motors do Brasil, em função de uma reestruturação da empresa e dos baixos índices de vendas dos modelos. Era o fim da era de picapes grandes no Brasil da marca General Motors. Aqui finaliza o último capítulo da história das picapes Chevrolet Series 3100, A, B, C, D e suas derivações. Semana que vem voltaremos com uma nova história. Até lá!